O nosso povo não aguenta mais essa falta de segurança. Cadê o poder público? Cadê o secretário de segurança? Cadê as autoridades competentes? Queremos o posto policial aqui na nossa comunidade. Queremos segurança, queremos habitação, queremos melhoria, queremos educação. Chega de violência, chega de hipocrisia. Muitas das vezes o político só vem pedir aqui o seu voto, mas não vem olhar por cada um de nós. Infelizmente estamos abandonados. Estamos entregues às baratas. Estamos entregues aos Deus dará. Deus dará tudo a nós. Mas infelizmente pedimos que o político...